Oi pessoal, aqui é a professora Letícia. Vamos resolver aí hoje uma equaçãozinha do terceiro grau, né? Através do método Briot-Ruffini, né? Um dos métodos bastante usados. Eu vou usar essa mesma equaçãozinha, que a gente já sabe que as raízes são essas aqui que a gente usou para decompor na aula passada. Vou apagar aqui a aula passada. E vamos resolver. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para resolver uma equaçãozinha do terceiro grau é testar. Vamos dar os nomes aqui, né? Eu tenho A igual a 2, B igual a menos 6, C igual a 8 e D igual a menos 24, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o valor de D por A. D dividido por A. E achar os divisores dentro desse valor daí, né? Então, vamos começar aqui dividindo. Menos 24 dividido por 2. Vai me dar menos 12, tá? Então, a gente precisa conhecer os divisores aqui do 12. O 12 dá para dividir por o quê? Mais ou menos 1. Mais ou menos 2 também. O 12 divide. O 3. O 4. 5 não. O 6. E ele mesmo. 7 não. 8 não. 9 não. 10 não. 11 não. E ele mesmo. Então, esses são os divisores por 2. Então, o que a gente vai ter que fazer é aplicar esses divisores aqui na equaçãozinha, tá? Substituir o x aqui, o valor de x por esses números aqui, para a gente descobrir qual desses aqui é a primeira raiz. Ou seja, um desses valores aqui vai ser a primeira raiz aqui da nossa equaçãozinha, tá? Então, a gente colocar 1 aqui vai ficar 2 vezes 1. 1 ao cubo vai ser 1, 1 ao quadrado vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 menos 6 vezes 1 mais 8 vezes 1 menos 24 igual a 0. 2 menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 com mais 8 vai dar 4. 4 menos 24 vai dar menos 20. Não é igual a 0. Então, mais 1 tá fora aqui. Se eu usar o menos 1 aqui, eu vou ficar com a seguinte equação, né? Se for menos 1, menos 1 elevado ao cubo, ele vai continuar menos 1, tá? Ao quadrado, ele vai ficar mais 1. Então, vai ficar 6 vezes 1 mesmo. E aqui, o 8, ele vai ficar como menos 1 ali, porque a gente não tá elevando a nada. Então, se a gente fazer essa conta, a gente vai ter menos 2, menos 6, mais com menos, menos 8 e menos 24. É diferente de 0. Então, também não é o menos 1, tá? Então, menos 1 tá fora. Infelizmente, aqui para o método, não tem outra alternativa a não ser essas tentativas, tá, gente? Então, vamos tentar com 2 aqui. Com 2, se fosse 2 ali, a gente teria aqui, no lugar do x ao cubo, o x substituí-se por 2, a gente teria 2 ao cubo, que vai dar 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 6 vezes 2 ao quadrado, vai dar 4, mais 8 vezes 2, menos 24. Vamos ver se vai dar 0 isso daqui, tá? Então, 2 vezes 8 vai dar 16, 6 vezes 4 vai dar 24, 8 vezes 2 vai dar 16. Então, aqui a gente tem 16 mais 16, que dá 32, e menos 24, menos 24, que dá 48. 32 menos 48 não dá 0. Então, o 2 aqui também tá fora, o mais 2. Vamos tentar o menos 2 aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, que vai... Menos 2 ao cubo, que vai continuar com o sinal de menos e vai ficar 8. Menos 6 vezes 4, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Mais 8 vezes menos 2. E menos 24. Vamos ver se vai dar 0 isso aqui agora. Então, 2 vezes 8 vai dar 16, aqui vai dar menos 16. Aqui vai dar menos 24. E aqui vai dar menos 16. Aqui vai ser uma somatória de números negativos. Menos 24 com menos 16, menos 24 e menos 16. Não vai dar 0 de jeito nenhum se a gente fizer essa conta. Então, menos 2 aqui também tá fora. Vamos riscar aqui da nossa probabilidade. O 2 e o 1, a gente não... Não é a nossa raiz. Vamos tentar aqui com o 3. Que provavelmente é ele, porque a gente já sabe uma das respostas aqui, ó. Então, 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Menos 6 vezes o 3 ao quadrado, que seria 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais 8 vezes o 3 mesmo, né? Que é só o x. Menos 24. Então, vamos fazer a continha aqui. 2 vezes 27 vai me dar 14,54. Aqui vai dar 9 vezes 6, que vai dar 54. 54 menos 54. Aqui já zerou, né? Eu que tenho mais 54 e aqui menos 54 me dá 0. 8 vezes 3, 24. Menos 24, 0. Então, aqui, ó, vai dar 0 essa resposta. Então, se eu substituir por 3, dá 0, né? Que é a nossa igualdade aqui. Então, a minha primeira raiz, a gente já achou aqui que é o 3, tá? Então, a gente achou a nossa primeira raiz através dessas tentativas aqui. Vamos apagar aqui. Então, a partir disso, agora a gente vai aplicar o método lá do Brio Ruffini, que ele é mais ou menos assim. A gente vai colocar os nossos valores aqui de A, B, C na sequência. Menos 6. 8. Menos 24. E aqui do ladinho, aqui embaixo, a gente vai colocar a nossa raiz que a gente localizou já, tá? Que no caso aqui é o 3. Vamos passar a nossa linha aqui. E agora, gente, a gente vai começar primeiro aqui, baixando o primeiro número aqui de A, tá? O primeiro valor de A. Isso aqui não tem o que fazer, a gente vai baixar. E para encontrar os próximos valores, a gente vai aplicar a continha lá que foi passado no post mais cedo para vocês. A gente vai multiplicar aqui esse valor, a primeira raiz, pelo 2 aqui e depois vai somar com o próximo valor ali de cima, tá? Então, aqui, 3 vezes 2, 6. 6 mais menos 6, ou seja, 6 menos 6. Aqui vai nos dar 0. 3 vezes 0, 0, né? Com mais 8. Aqui eu tenho o 8. E agora eu tenho que terminar com 0. Por isso que a gente sabe que essa aqui é uma raiz, que ela termina com 0, tá? 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, 0. Então, terminou com 0, é porque a gente achou a raiz mesmo, tá? Então, agora a gente tem uma nova equação de valor menor do que a anterior. Aqui, no caso, é uma equação cúbica, né? De elevado a 3. Aqui vai ser uma equação elevada a 2, tá? Uma equação ao quadrado. Então, aqui é o x ao quadrado, o primeiro valor que deu aqui. Aqui seria o valor para x. E aqui, aquele valor sozinho, né? Que é o c. Então, como o x é 0, a gente não precisa escrever. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Mais 8. Ah, professora, como que eu sei que o sinal é de mais? Porque se fosse de menos, ele apareceu menos igual aconteceu aqui em cima, tá? Então, como o número é positivo, a gente usa mais. Então, a gente vai igualar a 0 e vai resolver essa equaçãozinha, tá? Então, tendo uma equaçãozinha do segundo grau aqui, a gente vai precisar aplicar a fórmula de Bhaskara para poder localizar, para poder encontrar o valor, né? Então, aqui vamos calcular o delta, né? Porque a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Delta igual a... O b a gente não tem, é 0. menos 4 vezes o 2, que é o valor do a, vezes o 8, que é o valor do c. Então, meu delta vai me dar menos 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. Menos 64. E agora, a gente vai calcular o valor de x aqui, onde a gente tem x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, calculando ainda, a gente vai ter o 0, não precisa mais escrever, porque é 0. mais ou menos, aqui é o sinal de igual, raiz de menos 64. Lembra lá dos números complexos, onde eu posso fazer o 64 multiplicado por menos 1, que o menos 1, raiz de menos 1 vai me dar o i, e 2 vezes 2, 4. Então, vou fazer aqui em cima, tá, gente? Agora, terminar. Então, x vai ser igual... Qual que é a raiz de 64? É 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Aí, do menos 1, a gente permaneceria aqui na raiz, dividido por 4. Agora, a gente vai dividir lá em x uma linha e x duas linhas, tá? 8 dividido por 4, 2, raiz de menos 1, i, que é mais e menos. Isso no mais, tá? Agora, a gente tem menos 8 dividido por 4, que vai me dar menos 2, raiz de menos 1, e, ó, então, me deu os valores aqui de x linha, x duas linhas e x três linhas, né? Que aqui a gente invertou. Então, a gente achou essa primeira raiz por dedução, através da divisão do valor do d pelo a, né? E viu quais são os divisores possíveis dentro desse valor, né? Que, no caso, aqui foi o menos 12. E, depois disso, a gente aplicou aqui o método Brio-Ruffini para poder chegar na equação do segundo grau e encontrar os outros valores de x através da fórmula de máscara. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!